Fala torcida do Grêmio, bom, tô aqui realizando um sonho, né, quem que não quer jogar num clube desse tamanho? E tô aqui na Arena do Grêmio, no gol que eu fiz na inauguração do estádio 2012, muito feliz de estar aqui, começando uma nova história, o Grêmio é muito maior do que tudo isso, muito maior do que eu, do que qualquer atleta que passou por aqui, mas eu inicio uma história que eu espero que seja duradoura, com um esporte que tá crescendo muito, e o Grêmio abraçou primeiro, agradecer muito o Grêmio de tá abrindo portas pra outros esportes, isso abre mais empregos, isso leva, o Futebol 7 vai, por exemplo, visitar lugares que às vezes o futebol não vai, podendo atender outros públicos, outros torcedores do Grêmio, isso é muito legal. Que outros clubes peguem o Grêmio como exemplo, que invista no futsal, no Futebol 7, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Da minha parte, só agradecer ao torcedor pelo carinho que tem me dado nas redes sociais, e podem ter certeza, eu não tô aqui só de imagem não, vou me preparar mesmo com meus 43 anos, o que for possível me preparar pra vestir essa camisa da melhor maneira possível. Conto com a torcida de vocês, e pode ter certeza que é o início de uma grande história. Um grande abraço a todos, e nos vemos em breve, quando abrir pra público. Tamo junto!